Quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2018. Às 21 horas, Diogo pegava no telemóvel para convidar Paula para sair. A resposta que haveria de receber iria chocá-lo. E eu tenho aqui a mensagem que eu lhe mandei. Eu tentei ser original. Não fui como os outros todos, que se atiram, que impõem. Eu tentei dar-lhe espaço para ela decidir e perguntar-lhe o que é que ela queria fazer. E ela rejeitou. 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 Diogo é um dos muitos portugueses que todos os anos são rejeitados às escassas horas do dia de São Valentim. Muitos deles, como Diogo, apresentam propostas perfeitamente razoáveis. Não obstante, Paula manteve-se obstinada na sua decisão de apresentar uma recusa total. A Paula é a única que me respondeu a dizer Não te conheço de lado nenhum. Prefiro engomar as cuecas com elas vestidas. Preferia morrer sozinha. Nem sequer parece ponderar a hipótese. Não. Não pondera. A equipa de investigação do Olho da Verdade falou com fontes próximas de Paula. O que descobrimos foi inacreditável. É que a Paula disse que era assim tão atendente. Pelo menos não tanto quanto se julga, não é? A Paula acha que está num campeonato para cima. Que é que é muita areia para atacar a minete dos outros. Mas ela, pronto, ok, ela é interessante. Mas depois ela tem essas atitudes assim que ninguém percebe. Não dá para perceber. Numa das SMS em que rejeita Diogo, Paula escreveu. Já tenho coisas combinadas para dia 14. Uma desculpa facilmente desmentida, através de uma sondagem realizada aos amigos e conhecidos de Paula. 100% dos inquiridos não estavam ao corrente. De nada. Estou sim, hein? Conhece a Paula? Sim, quem fala? Combinou coisas com ela para dia 14? Não, acho que não. Porquê? Quem fala? Mais uma vez, não combinou nada. Paula confirma que não só é pobre e mal agradecida, mas também uma grandessíssima mentirosa. Mas Paulas, infelizmente, há muitas. Não é a primeira vez que me acontece. É do ano passado, por exemplo, bloqueou-me um número aí no Instagram. E eu até identificava com coisas tão fofinhas, a dizer, eu gosto muito de ti, acho que és linda, por favor, dá-me uma oportunidade, aceita-me, vamos casar. E depois eu ponho umas imagens que não éramos nós, mas parecíamos nós. E ela nunca respondeu. Já alguma vez, alguma jovem lhe respondeu? Não. Nunca. A história de Diogo vem destapar uma verdade que há muito cobrimos e ignoramos na nossa sociedade. Às vezes, um gajo é bronco e feio e ninguém lhe pega. E eu tento tudo. Tudo. O que é que eu ponho mais? 10 histórias no Instagram por dia com ela identificada não chegam? Eu preciso mais? Eu ponho mais. Fica a pergunta. Deveria o governo fazer mais para contrariar estas situações? Ouça, parece-me evidente que a Paula, se não aceitou o convite, foi porque não teve incentivos para tal. E o Estado, neste momento, não está a dar a ninguém, nenhum motivo viável, para sair com o Diogo quando existem alternativas, algumas até do estrangeiro. Não é? O facto é que o Diogo também paga impostos. Paga impostos como eu, paga impostos como você. E não está a haver esse dinheiro a ser materializado ao serviço do próprio Diogo. Mas a tendência é de pioria. Diogo não vê fim para o desprezo a que tem sido remetido pelo sexo feminino. E por vezes, até masculino. Se pudesse dizer algo à Paula agora, o que diria? Por favor. Por favor. São quatro, cinco, seis gerações de Diogos que vão para a Terra sem nunca ninguém lhes ter pegado. Porque o Estado não é capaz de intervir, não é capaz de dizer chega, não é capaz de criar incentivos para que as pessoas peguem nos Diogos, vejam Naruto com eles e a seu tempo os convençam a parar de ver Naruto e a fazer outra coisa com a vida.